Na Emigrantes é fuga, na Alvarenga é fuga, na Rua da Bica é fuga E eu quero ver quem vai me pegar, eu tô com a famosa diaba E os bico não entende nada, faço a oração na minha casa Que é pra poder Deus me abençoar, e eu vou sair de rolê Pego minha teneré, a novinha que ficou posada Escutou o ronco da diaba, e o Megatron hoje vai estralar